Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Chiara do Ateliê Meg Art. Estou trazendo aqui hoje um novo quadro que nós vamos estar tentando trazer todos os sábados aí para vocês, tá? Que é o quadro Fica a Dica. A dica de hoje será, como eu faço esse cabelinho, ó, esse aqui é um novo modelador que nós estamos aí lançando, tá? É um modelador Contos e Encantos by Lurdinha Moreira, tá? É um modelador muito fofo, mas que em uma outra oportunidade eu venho trazê-lo aqui para vocês, tá? Eu vou ensinar para as pessoas que não conseguem encontrar essa lã penteada, como vocês podem utilizar os materiais que tem em casa. Porque muitas das vezes não encontramos na nossa cidade, não é mesmo? Então eu vou trazer para vocês como eu faço quando necessito de uma lã penteada e eu não encontro ou não tenho a cor que eu preciso, tá? O que vocês vão precisar? Da lã, vão precisar de uma rascadeira essa de cachorro, vocês encontram em lojas de pet shop, tesoura, tá? E muito amor em tudo que faz. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a lã, dei algumas voltas na minha mão, ou do tamanho que vocês queiram o cabelo, beleza? Atei aqui o meio, ó. Atei e... Olha só como é que ela fica bonitinha a penteada. Atei. Aí venho aqui, ó, com a rascadeira e vou fazendo isso, galera, ó. Vocês seguram aqui em cima, ó, vão passando, penteando com força, segura bem firme, ó, porque aí os fios da lã vão se abrindo, tá? Ó. Rasca mesmo, vira do outro lado, ó. Se quiser, pode fazer mais comprido, basta vocês enrolar numa régua ou numa capa de CD, ó. Vocês vão rascando. O que fica aqui na rascadeira, a gente tira e aproveita também. E vai ficar assim, ó. Tá? Vocês têm que ir rascando com cuidado pra ficar bem bonitinho. Rasca de lado, de frente, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ó. Fica parecida mesmo com uma lã penteada. Tá ok? Eu espero que tenham gostado dessa dica, tá? Vou tentar trazer todos os sábados esse quadro aqui pra vocês. Gostaram? Então, fica a dica aí. Dá uma curtida nesse vídeo. Compartilhe com toda a galera aí, tá? Pra que façam outras pessoas conhecerem o nosso canal e o nosso trabalho. Um beijo bem grande no coração de todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Um beijo bem grande no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.